É isso aí pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Braddock Show, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso cenário político e também dos Estados Unidos, né? É isso aí, né? Repercutindo bastante ainda tudo que aconteceu nesse final de semana, a gente tá aqui agradecendo a Deus, né? Pelo livramento aí do Donald Trump, querendo ou não, foi um livramento, não há quem me tire da cabeça que não foi, porque ele se mexeu na hora exata, né? Ele fez um movimento assim, na hora exata e conseguiu sobreviver a esse atentado, né? Por poucos segundos, por causa de um segundo ou milésimo, segundo que ele virou a cabeça e acabou se livrando, né? Então vamos ter provavelmente ele como presidente dos Estados Unidos, tá muito difícil alguém tirar isso. Márcio, dê um like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dá essa moral pra gente, quero também deixar os créditos ao canal Braddock. ... o que foi feito com a cabeça de Jair Bolsonaro no lugar da bola, então essas são, e isso será que não contribui pra colocar, como a deputada falava, né? Um alvo na cabeça, por exemplo, do Donald Trump, dos políticos de direita, mundo afora. E olha, falando em Bolsonaro, já que a gente citou o nome dele, deixa eu trazer aqui a nossa próxima pauta, que é atentado a Donald Trump, e disse que o americano foi salvo, assim como ele próprio, durante a sua campanha. Em entrevista a uma jornalista na manhã deste domingo em São Paulo, Bolsonaro disse que somente pessoas conservadoras sofrem atentados. Ressaltou a importância da segurança para líderes políticos e também declarou que o que aconteceu com o Trump é algo que vem de cima. Aí, consta, volto àquele ponto que tinha abordado aqui com o Flávio, né? No caso, o Bolsonaro, muitas perguntas sequer podem ser feitas, né? Sobre esse caso, ele foi encerrado aí pela Polícia Federal, que apresentou ali as suas conclusões, o Adélio foi levado pra uma espécie de manicômio judicial, né? Pra um presídio que funciona pra pessoas com deficiências mentais, e não se pode questionar, por exemplo, se houve um mandante, ele teve advogado viajando pra juiz de fora no dia do ataque, se era um lobo solitário, simplesmente um cara malucão que agiu sozinho, resolveu sair de casa pegar uma faca pra atacar o Bolsonaro, será que ele teria um advogado constituído, que viajaria no mesmo dia, depois quatro advogados? Mas nada disso pode ser questionado, não se pode falar, por exemplo, das conexões que já apareceram do PT, de governos de esquerda, com o crime organizado, né? O PT, o Marcola, na gravação, um dos criminosos lá do PCC, dizia que tinha um diálogo cabuloso com o PT, mas será que não se pode traçar uma conexão? Será que nenhuma dessas organizações que são afeitas à esquerda, portanto, refratárias à eleição do Bolsonaro, não podem ter tido algum envolvimento nesse episódio, ter conduzido um malucão qualquer, estimulado ele a dar uma facada? Esse tipo de pergunta aqui no Brasil não pode ser feita, né, Consta? Pois é, o mesmo PCC que tinha um plano pra matar o Sérgio Moro, por exemplo. Agora, veja que curioso, né, se você falar que foi uma fakeada, que foi tudo uma armação, aí o Alexandre de Moraes não vai te importunar, você não vai entrar em nenhum inquérito de fake news, pode espalhar essa desinformação deliberada à vontade. Aliás, Janones, que foi um dos artífices da campanha petista do Lula nas redes sociais, né, ele falou exatamente isso, afirmou que o atentado contra o Trump foi uma armação. E o Cacai também, né, um advogado criminalista famoso que costuma despachar de bermuda no STF, foi na mesma linha. Nós não vimos nenhum dos moderados tucanos que fizeram L para salvar a democracia, o senhor Armínio Fraga, João Amoedo, Helena Landau e tantos outros, vindo a público repudiar uma fala dessas de um colega. Todos eles fizeram L para salvar a democracia, um deles está dizendo que é uma farsa que houve um atentado contra o Trump. E eles não se importunam com isso, né? O Alexandre de Moraes e o Barroso estão um pouco. O Barroso soltou uma notinha genérica contra a violência política. Lewandowski falou de armas. Esse é o nível dessa turma. Deixa eu dar boa noite para a deputada Zanata. Em homenagem a ela, eu estou bebendo um leite, também que o Felipe Neto também acordou, que isso é coisa de nazista. Nazismo. Olha o nível da nossa esquerda, né? Daqueles que adotam os métodos verdadeiramente fascistoides, tipo aqueles Leaping Giants, a Antifa, o Black Block e por aí vai. Black Lives Matter aqui nos Estados Unidos. Então, é óbvio que tem que questionar. O que eu tenho a dizer é que, pelo menos, não apareceu nenhum advogado, nenhuma banca de advogados caríssimos aqui para defender esse sujeito aí tido como o responsável. Eu também compartilho das dúvidas que o Matt Walsh divulgou e o Morgan Tross e outros, vários, tem vídeos, mostram o tempo que levou para a reação dito tudo isso, e óbvio que existem conspirações, né, contra políticos, dito tudo isso, eu ainda atribuo como uma probabilidade maior a incompetência. E aí o motivo é muito simples, né? Primeiro tem aquilo que a própria Júlia disse, e o Morgan também, e eu também já tinha dito, quer dizer, com oito anos de retórica comparando Trump a Hitler, num país com mais de 300 milhões de pessoas e muitas armas, é natural que você encontre pelo menos um disposto a ir para o sacrifício para salvar a democracia americana, né? Então, você alimenta, você cria o clima, sobe a temperatura a ponto de aparecer um louco disposto a isso. E o segundo ponto é que a gente viu, né, o serviço secreto batendo cabeça, formado por muitas mulheres, nada contra, né, mulheres em qualquer área que seja, mas, dependendo das aptidões físicas, sim, tudo contra. Eu não poderia ser segurança do Trump. Eu tenho 1,70, ele tem 1,96, né, então, aquele despreparo que as moças mostraram, a incapacidade de proteger o cliente, o paciente, na hora de um tiroteio, a própria lacração da chefe, que veio da Pepsi, e que tem uma entrevista recente dizendo que quer ter 30% de minorias para ter mais diversidade, principalmente mulheres, quer dizer, ela está mais preocupada em lacrar do que em ter eficiência, do que meritocracia. Ninguém entra no avião perguntando, vem cá, a sua empresa emprega 30% de mulheres? A pessoa quer o piloto mais capaz e ponto. Então, esse feminismo abjeto, ele foi levado para serviço secreto, com graves consequências. Então, nem é preciso achar que houve gente infiltrada, cumplicidade do serviço secreto. Às vezes, a falha de comunicação, muitas forças policiais entram em operação num comício desses. Conversei com alguém que fazia segurança do Bolsonaro, e ele mesmo me disse isso. Falei, olha, Rodrigo, é comum, às vezes, que a polícia nem saiba, todo mundo que está, é muita incompetência, mas é comum. Então, às vezes, aparece um cara lá, o cara fica na dúvida, ele está com quem? Está com a polícia, tá? Então, pode ter sido falha do FBI, pode ter sido falha da polícia local de Butler, na Pensilvânia. A gente não sabe que foi uma falha grosseira, foi. Muita gente apontando, gritando, e o sujeito sobe num telhado que tinha que estar mapeado previamente, pela distância, pela vista que teria do palco. Então, tudo assim, uma sequência tosca de erros, mas eles acontecem. Então, eu não descarto a hipótese de erro, e não descarto a hipótese de alguém infiltrado em cumplicidade. A hipótese óbvia que deve ser descartada é a farsa, né? Quer dizer, botaram alguém para atirar na orelha do Trump. O sujeito que fala isso come com as quatro patas no chão. Haja imbecilidade para pensar um negócio desse. O Trump aceitaria isso. Então, assim, boa sorte para quem fala um negócio desse. A única coisa que eu desejo para uma pessoa dessas é que ela tope participar daquela cena do filme do 007, do James Bond. Fica uma distância bem mais curtinha do que a do Trump, bota uma maçã na cabeça e pede para alguém atirar. Se o cara topar esse desafio, aí eu levo ele a sério. Se não, vai, corta a maconha, né? Corta a maconha, né? Porque tem gente fumando orégano estragado demais para dar esse tipo de palpite estúpido. Então, Brown, temos que questionar. O sistema joga pesado. Eu só discordo do Bolsonaro que só rola atentado contra a direita. Mas é verdade que é em número muito maior. O próprio Abraham Lincoln era republicano, Ronald Reagan republicano, senador Scalise recentemente republicano. Ah, o JFK morreu. JFK, meus caros, se voltasse hoje ao mundo e olhar o Partido Democrata ia rapidinho se filiar ao Partido Republicano. Católico, contra aumento de impostos, anticomunista, até o último fio de cabelo, tentou eliminar Fidel Castro, vamos lembrar disso. Então, tem até um livro, né, do Ira Stahl, chamado JFK, A Conservative. Se ele voltasse ao mundo hoje, ele ia votar no Trump. O Biden está quase votando no Trump, né, ele está senil, mas no pronunciamento que ele fez ontem, ele quase falou Make America Great Again. Quase, quase. Então, mais um pouquinho, ele volta no Trump também. É que é muito grande, ele não consegue lembrar Make America Great Again. É, se fosse mais curto, eu tinha falado. Ô, deputada, sobre essas comparações aí entre o Trump e Bolsonaro, entre o que já aconteceu aqui no Brasil, que pode acontecer nos Estados Unidos, a senhora vê semelhanças? Bom, primeiro, eu quero me solidarizar, mais uma vez, é necessário lembrar da situação em que o Constantino está, né, como um exilado político aí. E dizer, Constantino, que eu não sei se eu já tive a oportunidade de te agradecer, mas lembrar que na eleição ele fez um post lá falando de mim, tenho certeza que ele tem um pouquinho de culpa de eu estar onde eu estou também. Então, agradecer publicamente aí. E é muito parecido, né, eu vi que todo mundo, a gente estava, as pessoas estavam criticando, por exemplo, as manchetes do Globo, de alguns jornais que falaram inicialmente ali, Trump cai do palco. E aí eu fui olhar a imprensa americana, né, e o que aconteceu? A imprensa brasileira somente copiou o que a imprensa americana tinha dado. O Globo foi exatamente o que a CNN americana tinha dado inicialmente quando aconteceu. Então, isso é uma coisa que sempre acontece, a imprensa brasileira copia o que a grande imprensa americana dá. E eu tenho certeza que se fosse contra o Biden, né, eles já iam dizer que era um radical, extremista, de direita, um nazista que bebe copo de... que toma leite, que usa tiara, ou sei lá, mais os absurdos que eles vão criar. Então, é uma... É uma... A gente pensa que... Muitas pessoas pensam, por exemplo, que há um problema aqui do Brasil, né, essa disputa política entre dois polos que existem, que existe aqui, mas praticamente tudo é copiado do que já tem nos Estados Unidos. E... E essa semelhança agora, né, com o que aconteceu com Jair Bolsonaro em 2018, com o que aconteceu essa semana agora com o Trump nos Estados Unidos, é... Deixa muito claro o que a gente está vivendo. Claro que, quando aconteceu com o Bolsonaro, ele não estava nesse desgaste tão grande como está agora, mas já era chamado de... Que se ele se elegesse ia acontecer algo... Sei lá, que ele ia perseguir gays, negros, mulheres, né, e até agora ninguém sabe dizer qual foi a pessoa que foi perseguida durante o governo Bolsonaro, né? Na verdade, fomos nós, né? Foram os aliados dele que foram... Que foram perseguidos, e ninguém que era contrário a ele. Muito engraçado isso aí. Só que é óbvio, quem domina a narrativa domina o resto. E nós lutando com a nossa liberdade de expressão nas redes sociais, em que pese a gente fala e da Globo e tal, mas não dá pra negar a influência dos grandes veículos de comunicação. Isso é inegável. Tem lugares do país que as pessoas, aqui no Brasil, que as pessoas não têm nem internet. Então, lá, o rádio, que muitas vezes é dominado pelos grandes políticos ali, pelos coronéis das regiões, de cada região, só chega a notícia que eles querem. Certo? Então, existe sim uma demonização dos adversários que querem diminuir impostos, que querem, por exemplo, outro dia eu falei um negócio, comparei Maranhão com Santa Catarina, eu não emiti nenhum juízo de valor, eu simplesmente falei Santa Catarina, tem mais gente com carteira assinada e menos gente dependente do Estado, Bolsa Família e tal, e no Maranhão é justamente o contrário. Pronto. A Globo botou lá numa matéria que eu estava fazendo xenofobia, a CNN ficou falando 15 minutos com a mulher da Brage lá e mais três lá, que eu era xenofóbica, que era um absurdo fazer essa comparação, eu não emiti juízo de valor, só falei um dado. Por que que não querem que a gente fale sobre isso? Porque não querem mudar, querem continuar, querem deixar o Maranhão na pobreza. Então, você falar isso é outra gente, é um escândalo, falar um dado. Porque o que acontece? A esquerda, ela lida muito com sentimentos, enquanto nós lidamos com a verdade, com a razão, com números, com dados, com o que é certo versus o que é errado, com o que deu certo versus o que deu errado, e então gera a quebra de um monopólio existente por muitos anos, né? E isso irrita muita gente. Então, nos Estados Unidos, da mesma forma, porque estão também destruindo o que, todo aquele, aquele exemplo, exemplo de país que nós vemos hoje nos Estados Unidos, vem sendo destruído pouco a pouco. E Trump, que quer resgatar, né? Tudo isso é, obviamente, uma ameaça e ainda mais uma potência como os Estados Unidos mexe com todo mundo, né? Então, não se trata somente dos Estados Unidos. Por exemplo, se Trump ganhar, que eu creio que vai ganhar nos Estados Unidos, muita coisa vai acontecer e refletir, por exemplo, no Brasil. E olha, só para a gente falar mais sobre a cobertura da imprensa, a gente tem aqui algumas imagens separadas com os títulos que foram usados na cobertura do atentado, pode começar a colocar, Cláudio, de alguns veículos da imprensa brasileira que, como a deputada Júlia ressaltou muito bem, estão simplesmente reproduzindo o que a imprensa americana noticiou primeiro e aí traduziram para português e reproduziram. Olha aí, jornal O Globo, que está ali ao lado na postagem da Paula Marisa, repostada pelo Kim Paim. Trump está a salvo após incidente em comício, informa serviço secreto dos Estados Unidos. Outra do Globo, Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. Essa já é a Jovem Pan, ali no GC, que é a tarja que fica na tela, serviço secreto investiga tiros em comício de Trump. Ou seja, pode ser que foram apoiadores violentos que trocaram tiros na plateia, não tem nenhuma menção de que os tiros foram contra o ex-presidente. Serviço secreto investiga tiros em comício. E aí abaixo, pior ainda, Donald Trump sofre ferimento na orelha em comício na Pensilvânia. Para quem vê e não sabe nada do que aconteceu, só recebe uma notícia como essa, pode até pensar o que aconteceu? Caiu um brinco, sofreu um ferimento na orelha, passou um anel, cortou a orelha. Quem não viu nada e lê essas notícias, cai do palco, sofre, ouve barulho, o seu louco. É isso aí, pessoal. Infelizmente, é o Brasil que nós temos, é o mundo que nós temos, né? É o que está acontecendo. Eu não tinha pensado muito, até no que o Consta falou, que realmente pode ter acontecido um erro, uma falha de comunicação, né? Pode ter sido, sim. E os caras estão tão acostumados, né? Ah, não, nada acontece, sempre faz e nunca dá nada, nunca deu nada, né? Esse negócio de nunca deu nada, ah, nunca aconteceu no nosso plantão, não é hoje que vai acontecer. Às vezes, aquele cara lá é um aliado. Pode ser, não estou afirmando, né? Mas pode sim ser que tenha acontecido isso e ter tido aí um mal entendido, uma visão não correta da situação e culminou aí nesse acontecimento, né? E quase, quase o falecimento do ex-presidente Donald Trump. O cara uma mexida, né? Pegou aqui, tá aqui, perde aqui, sai aqui. Do jeito que pega uma bala daquela ali, ela pega rasgando. E é admirável, né? A coragem do cara, né? Após o acontecimento, ele levanta e corajoso, eu ia estar com as pernas, eu não ia conseguir levantar, eu acho, né? Não ia conseguir levantar, a calça ia estar meio molhada, porque pensa num cara cagão, medroso, é Bruno, é Bruno, Bruno medroso, 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 eu não teria essa, eu desistiria, se é eu, isso aqui não é pra mim não, solta, tchau, obrigado, né? Isso aqui não é pra mim, eu pôr um livramento, isso aqui é pra eu desistir do negócio, eu ia ficar com medo até de olhar ali, ia ficar com medo de ir na padaria, no mercado, gente, é, eu sou desse estilo aí, desse estilo aí, graças a Deus, essas coisas não aconteceram comigo, e peço a Deus que continue me guardando, me livrando desse tipo de acontecimento, né? Porque traumatiza, traumatiza, por mais forte que ele é, por mais guerreiro que ele é, eu acredito que nesse momento ele pode não demonstrar, né? Mas o cara fica com medo de pôr um drone, alguma coisa, fica com medo de pôr a janela, a cara na janela, né? Sem saber o que tá esperando ele ali, então, às vezes tem que fingir que saiu num carro e sai no outro, tem que ter certos cuidados de agora pra frente, né? Porque o que esses caras tão fazendo, tão demonizando, né? É a figura da direita, a gente sabe o que aconteceu, o cara do bigodinho fez isso, né? É a estratégia que eles estão usando, não é à toa que eles estão usando essa estratégia, o cara do bigodinho fez isso, usou essa estratégia, né? Então, esses caras não valem nada, gente, esse pessoal aí, eles estão afim é disso mesmo, é de destruição, eles estão afim disso, só que eles não estão se atentando ao final deles, no final, olha o que aconteceu com o bigodinho, né? O final é sempre esse, é sempre esse, não vai ser outro pra eles, então, eles continuam nessa pegada, mas o final deles vai ser o mesmo do bigodinho, demonizou, demonizou as pessoas, até que chegou ao ponto das pessoas acharem que realmente aquelas outras pessoas eram como se fosse um inseto, um animal, e eles faziam o que faziam sem o menor remorso, né? Sem o menor medo, como se fosse um mosquito, que você dá um tapa nele aqui, tá tudo bem, né? É o que eles estão fazendo, colocando na cabeça das pessoas, eles estão falando que o Bolsonaro fez aquilo com 700 mil pessoas, olha a cabeça, mano, olha a cabeça, e eles acreditam, gente, se você conversar com um canhoto, ele acredita que foi o ex-presidente que fez, né? Eles excluíram o vírus da cabeça das pessoas e colocaram o ex-presidente, olha o nível, cara, olha o nível, então, eles acreditam, então, por isso que essas pessoas sentem um ódio imenso do ex-presidente, é por isso, porque eles implantaram na cabeça dele que foi o ex-presidente que fez aquilo com as pessoas, aí, se você pergunta, mas e no resto do mundo, quem que fez? Aí, eles não sabem o que dizer, né? Não tem palavras, às vezes eu penso que é um pouco de falta de caráter também misturado, né? Tem um pouco de tudo, né? Bom, pessoal, a gente fica por aqui, já, o vídeo já está bastante extenso, não saia sem deixar o seu like, o seu comentário, a sua opinião.